Filipenses 3, de 12 a 14. Diz assim o texto. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, se não for o Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, nos dando entendimento da Tua Palavra, não seremos capazes de alcançar a beleza e a profundidade daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Por isso rogamos que o Senhor faça isso pela misericórdia e graça do Senhor, e que possamos sair daqui instruídos, alimentados, animados, motivados a viver a vida cristã e acolher os frutos dela para a glória do Senhor. Fala aos nossos corações que estamos aqui presentes e também àqueles que estão distantes e nos acompanham pela internet. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma queda muito grande por uma coisa chamada chocolate. É, chocolate. Chocolate é uma das maiores invenções da humanidade. Fala a verdade. O que seria da nossa vida sem chocolate? Um chocolate, ele muda o nosso estado de espírito. Você está assim triste e tal, e de repente você pega uma barrinha de chocolate. O chocolate, e o melhor chocolate do mundo, é o suíço. O melhor chocolate do mundo, todo mundo já sabe, é o chocolate suíço. Para que os irmãos tenham uma ideia, a Nestlé é a detentora de todas essas grandes marcas que você conhece aí e que você acha que são empresas diferentes. Na verdade, essas marcas pertencem à grande corporação chamada Nestlé, que tem uma fábrica com 480 funcionários na Suíça, que trabalha 24 horas por dia e que cuida de uma produção de 70 toneladas de chocolate por dia. Eu vou repetir, porque às vezes você não entendeu bem o número. É isso mesmo. 70 toneladas de chocolate por dia. É ou não é o paraíso? Por isso que a Suíça é o lugar certo para se viver. O interessante é que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Mesmo que você nunca tenha estado na Suíça, você já viu alguma foto de plantação de cacau na Suíça? Olha que beleza essa plantação de cacau aqui na Suíça. Já viu? Você chega assim em Genebra, dá uma olhada assim, no lado de Genebra, em volta, é cheio de cacau. É isso que acontece? Não, não tem um pezinho de cacau na Suíça. 75% do cacau que a Suíça trabalha e faz esse delicioso chocolate vem da África. 75%. E 25% vem da América Latina e de alguns poucos países da Ásia, sendo na América Latina o maior produtor, o Brasil. Daí, a pergunta é, o que aconteceu na história para que um país chamado Suíça, que não tem um só pezinho de cacau, pudesse ser responsável por receber tantas toneladas de cacau da África e da América Latina e produzisse essa maravilha, a nona maravilha do mundo, que é o chocolate, na minha opinião. É porque a Suíça aprendeu a ir além dos seus recursos naturais. Ir além dos seus recursos naturais. Esse é o segredo de uma vida bem-sucedida. Esse é o segredo de um país bem-sucedido. Esse é o segredo que a palavra do Senhor já dizia há milênios. Ir além dos seus recursos naturais. Sabe por quê? Porque Deus já nos chamou, desde o Gênesis, a irmos para fazermos essa caminhada além daquilo que é o nosso recurso natural. Deus nos chamou para uma vida sobrenatural. Ele nos chamou para vivermos além da expectativa natural. O problema é que, para descobrirmos a fórmula de irmos além dos recursos naturais, nós precisamos trabalhar dois elementos fundamentais, que é esquecer e avançar. Esquecer e avançar. Ou o que o apóstolo Paulo chama em outra carta de despir e revestir. Ou seja, para irmos além dos nossos recursos naturais, nós precisamos aprender a abandonar e assimilar. Recusar aquilo que não produz e adquirir aquilo que é produtivo. Isso é uma regra para a vida profissional, para a vida estudantil, para a vida espiritual, para a vida financeira e assim por diante. Deus nos chama para ir além e ao nos chamar para ir além, Ele chama isso de pacto. Ele estabelece, e a Bíblia vai nos contar no Antigo e Novo Testamento, uma relação pactual conosco. Ele nos chama para uma aliança. Ele nos chama a um pacto. Ele nos chama para uma jornada. Ele diz, eu quero que você vá além daquilo que é natural. Eu quero que você experimente o meu propósito para você, que é sempre maior do que você possa imaginar. Daí, no Antigo Testamento, Deus estabelecia pacto com as pessoas e nos ensinava a estabelecer pactos a partir da nossa própria palavra. Por exemplo, em Gênesis capítulo 21, vamos lá para você ver o verso 23, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 21, o verso 23 fala de um pacto aonde houve um juramento, e o juramento era algo obrigatório. Gênesis 21, verso 23, Abraão faz uma aliança com Abimelec, e ao fazer essa aliança com Abimelec, diz assim, agora pois, Gênesis 21, 23, Jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Então, o pacto no Antigo Testamento podia ser afirmado pela palavra. Alguém estabelecia o pacto, o outro dizia, juro. É muito interessante você conhecer e viver, experimentar algumas outras culturas onde a palavra basta. Isso no Brasil é meio complicado, mas em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suíça, esses países subdesenvolvidos, a palavra basta. Você chega e diz e está valendo. Eu me lembro há muitos anos atrás, talvez uns cinco anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante, eu aluguei um carro nos Estados Unidos e quando eu estava, parei no primeiro lugar, já numa cidade distante, que eu desci do carro, que eu olhei, o carro estava batido. Eu não tinha feito aquela famosa revisão quando você aluga um carro, você tem que dar a volta nele para ver se ele não tem nenhum problema. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso vai me dar uma dor de cabeça, como provar para a locadora que não fui eu que batia esse bendito, desse carro. E aí vem toda a programação latino-americana, brasileira, já pensando na dor de cabeça, burocracia, firma reconhecida e por aí vai. Quando eu fui devolver o carro, eles perguntaram, eu disse, olha, quando eu peguei o carro, ele estava batido. Não foi o senhor? Não. Ok, sem problema, pode ir embora. Não vamos te cobrar nada. A sua palavra, basta. Esse é um modelo bíblico. Foi Deus quem estabeleceu o pacto com base em uma palavra. Eu sei que os irmãos aqui já tiveram várias experiências aonde nós contávamos com alguém que tinha dito que faria e ele não fez. É ou não é verdade? Isso é muito triste. Mas essa relação pactual na Bíblia, ela é um exemplo para todos nós. Nós vamos ver um pouco mais na frente. Gênesis capítulo 26, do verso 28 a 30, diz que existe um outro modelo de pacto além do da palavra. Gênesis capítulo 26, de 28 a 30. O texto diz assim, eles, Gênesis 26, de 28 a 30, eles responderam, viram-nos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal como também não te havemos tocado e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Esta era outra maneira de se estabelecer um pacto. A primeira maneira era na palavra. A segunda maneira, realizando uma refeição. a Bíblia vai nos mostrar que Deus estabelecia pactos e ensinava as pessoas a terem pactos umas com as outras, estabelecendo ali um pacto durante a refeição. Em Josué capítulo 24, versículo 27, Josué estabelece um pacto levantando um memorial. Em Êxodo capítulo 24, versículo 8, o pacto é estabelecido derramando um sangue. No Salmo 50, verso 5, o pacto é estabelecido oferecendo um sacrifício. O que isso tudo significa? Todos esses elementos, todos esses elementos, a palavra, a refeição, a aspersão do sangue, o memorial erguido e o sacrifício, nos lembram ou apontam para o pacto de Deus conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos esses elementos pactuais do Antigo Testamento agora são manifestados em uma só pessoa. Jesus Cristo estabelece um pacto conosco com base na sua palavra. Jesus Cristo estabelece um pacto conosco através da sua morte sacrificial. Jesus Cristo estabelece um pacto conosco através do derramamento do sangue. Jesus Cristo estabelece um pacto conosco levantando um memorial, que é a cruz. Jesus Cristo estabelece um pacto conosco através de uma refeição que nós chamamos de Santa Ceia. O que o Senhor queria nos mostrar do Antigo Testamento entrando para o Novo nessa relação pactual é que Deus quer nos conduzir para algo maior e muito melhor. Dá uma olhada em Filipenses capítulo 3, volta lá, e você vai ver que o apóstolo Paulo conta a experiência dele. Quando a ficha caiu, vamos dizer assim, na mente do apóstolo Paulo, no coração do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo entendeu essa relação pactual de Deus com ele em Cristo Jesus, tudo mudou. Ele foi além. Olha o que diz o capítulo 3, versos 4 a 6. Filipenses. Bem que eu poderia, diz o apóstolo Paulo, confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo vai dizer, se é para buscar valor na herança espiritual, no zelo religioso, eu superei a todos. Diz o apóstolo Paulo. E aí, quando você diz, então está tudo certo com você, Paulo? Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 3. Ele diz, mas o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele diz que quando ele olhou para Cristo e entendeu pela graça de Deus, aquele grande encontro transformador do apóstolo Paulo com Cristo, que tudo aquilo era apenas sombra do que haveria de vir, que todos os pactos do Antigo Testamento, toda a lei guardada no Antigo Testamento era apenas sombra da graça em Cristo Jesus, a vida dele deu uma guinada enorme e aí ele começa, olha o versículo 10, a conhecer o poder da ressurreição, da comunhão nos sofrimentos, conformando com Cristo Jesus na sua morte, para que de alguma maneira ele possa perceber a profundidade da alegria de alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo diz, eu estava pensando que guardar a minha vida religiosa era algo espetacular, mas quando eu olhei para Cristo e para aquilo que Cristo fez, eu percebi que é algo muito maior, que o chamado de Cristo é para ir além, que a vontade de Cristo para a minha vida é ir mais longe, mais fundo no conhecimento da graça dele e quanto mais eu conheço de Cristo, mais liberto eu sinto, mais alegre, mais leve, mais tranquilo, eu olho para a lei que quebra, mas olho para o Cristo que já pagou o preço dessa lei quebrada, eu vivo tranquilo, o Senhor está comigo e o apóstolo Paulo diz então, olha o que diz os versos 12 agora em diante, ele diz, irmãos, quanto a mim, eu quero dizer que eu vou prosseguir para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus, aí ele entra no versículo 13 que é o nosso foco e ele vai nos convidar a esses dois movimentos que nos ajudam a ir além de qualquer expectativa e que Cristo ao abrir a nossa mente através do Evangelho quando nós começamos a compreender a grande obra de Deus, eu costumo dizer, o grande quebra-cabeça divino, quando tudo começa a se encaixar e você começa a perceber o plano de Deus, Paulo diz, entendeu? Pois então faça duas coisas, a primeira delas, versículo 13, esqueça das coisas que para trás ficam, precisamos aprender a esquecer, a palavra aqui no grego a palavra epilantanomenos é a palavra usada no gerúndio para alguém que esquece completamente mas que não se lembra de jeito nenhum se tem algum marido que um dia esqueceu o aniversário de casamento sabe o significado dessa palavra, é não lembrar mesmo, aquela que a pessoa olha para você, você não está esquecendo de nada? Não, o que? Você não está lembrando de nada hoje? Não, o que? assim, hoje é dia tal, não está tido, não, o que? E esse é o sentido dessa palavra, é a mesma palavra que aparece em Marcos capítulo 8, verso 14, quando fala sobre os homens que esqueceram pães, por exemplo, é o esquecimento completo, o esquecimento completo, Paulo fala que esse ato deve ser contínuo, ele usa essa palavra no grego e aqui a ideia é de um ato contínuo, eu tenho que me esquecer o tempo todo, dia após dia, esquecer o que? Os velhos valores, as coisas antigas, ele diz aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele acabou de falar no capítulo 3, quais são as coisas que ele está deixando para trás, o zelo farisaico, a religiosidade morta, a religiosidade pela repetição, a vida aonde você é limitado nas suas expectativas e perspectivas, Cristo é o novo, Cristo é o grande desafio, Cristo é uma novidade, é a razão de viver, o capítulo 1, verso 21, Paulo fala sobre isso, volta aí para você ver, Paulo diz, capítulo 1, verso 21, vamos ler juntos? porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porquê que morrer é lucro? Porque quando você morre você entra na presença do Senhor, aí é aposentadoria eterna, vai viver com Deus, vai viver sem nenhuma preocupação com o futuro, morrer é lucro, mas para mim o viver é Cristo, o apóstolo Paulo diz, essa é a nova dimensão que o Senhor me deu, eu não ando mais carregando os fardos do pecado, das culpas, dos medos, dos traumas, das angústias, essas coisas ficaram para trás, eu sou nova criatura, diz o apóstolo Paulo, e quem é nova criatura abandona essas coisas, é famoso, e entrou para a história, os encontros dos grandes filósofos que pensavam sobre o passado e dos que olhavam para o futuro, isso vale uma pesquisa depois para você ver, os que olhavam para o passado, pessoas extremamente deprimidas, os que olhavam para o futuro, extremamente otimistas, se tem algo que pega o nosso coração, é o quanto um passado pode nos amarrar, o quanto o passado pode impedir o seu avanço, o apóstolo Paulo diz, esquece, esquece os valores do passado, a vida do passado, é preciso estabelecer algo novo, por que avançar, é o próximo desafio, volta lá para o capítulo 3, verso 13, se eu esqueço as coisas que para trás ficaram, porque elas agora estão em Cristo e Jesus, ou seja, eu sou uma nova criatura, não me interessa mais os velhos valores, eu tenho que estabelecer novos objetivos, e o texto vai dizer, e avanço para as coisas que estão diante de mim, porque Deus nos chamou para avançar, Deus não nos chamou para ficar parado no passado, Deus nos chamou para avançar, Deus estabeleceu alvos, diz que nós temos que focar nos alvos lá na frente, é o que o texto diz, e avançar em direção a eles, Abraão foi um pai de uma grande nação, porque ele não ficou preso ao passado, o Senhor chegou um dia para Abraão, falou, Abraão, você está confortável? Estou, Abraão, você está bem aqui na sua terra? Estou, Abraão, está gostando da sua casa? Estou, Abraão, você tem dinheiro? Muito, sua esposa está feliz? Está, está tudo certo? Está, então agora, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar, o que Abraão fez? Foi, e ele só entrou para a história porque foi, esqueceu das coisas que para trás ficavam e avançou para as que diante dele apontavam porque o Senhor estava chamando, Moisés a mesma coisa, Moisés, você está bem? Estou bem, está tudo bem? Tudo tranquilo, como é que está a voz? Um pouco gago, mas superando, aí o Senhor diz, Moisés, sai desse conforto, porque eu quero que você leve dois milhões de pessoas através do deserto para a terra prometida, quantas vezes Moisés parou, pensou, olhou, lá no passado, leia a vida de Moisés que você vai encontrar nenhuma narrativa nesse sentido, você vai encontrar o povo sentindo falta do Egito, você vai encontrar o povo dizendo, ah, lá no Egito a gente tinha carne, aqui no deserto não temos, Moisés não, ah, Senhor, lá no Egito a gente era feliz e não sabia, agora nós estamos no meio desse deserto, já andando há 40 anos, não temos para nenhuma perspectiva, nenhum objetivo a alcançar, Moisés dizia, temos sim, o Senhor está nos conduzindo para a terra prometida, imagine meus irmãos, 40 anos com o povo murmurando todos os dias no seu ouvido, e o duro na vida de Moisés é saber que quem leva a fama de paciente é Jó, não é? Isso deve doer no coração de Moisés, não é? 40 anos aguentando o povo murmurando no ouvido, quem levou a fama para a história, quem entrou para a história foi Jó, não é fácil, mas esse homem tinha um objetivo, ele sabia que o Senhor tinha um convite para ele, vamos além, vamos além e ele foi, as vezes nós não avançamos na velocidade e do jeito que nós gostaríamos, mas se a nossa vida está em comunhão com o Senhor, Deus certamente nos fará avançar na velocidade que ele deseja para as nossas vidas, a pior coisa que pode acontecer para alguém é viver a superficialidade do projeto de Deus para ele, Santo Agostinho escreveu uma frase muito interessante, ele disse, não sacia fome quem lambe pão pintado em quadro, vou repetir, não sacia fome quem lambe o pão pintado num quadro, esse é um texto que a palavra do Senhor diz, vá adiante, esquece as coisas que para trás ficaram e prossiga, avance para aquelas que estão diante de você, é interessante que a palavra avançar aqui no grego também é uma palavra de ato contínuo, essa palavra significa esforçar-se na direção inclinando todo o corpo com os olhos fixos num lugar e estendendo a sua mão, é isso que essa palavra significa, eu sei que às vezes a gente fala isso no grego, você fica pensando, de onde é que tirou tanta coisa, é que o grego tem a mania de juntar palavras, a língua grega tem essa capacidade, e ela faz isso e nós aprendemos, por exemplo, diagnóstico, de A através de, gnose e conhecimento, diagnóstico, conhecer através de, prognóstico, ir em direção a, gnose e conhecer, quando você vai em direção ao conhecimento de alguma coisa é um prognóstico, então o grego faz essa junção de coisas que termostato, termomômetro, termo vem de temperatura, metros de medida, então para medir a temperatura você fala grego, tem um termômetro aí, a gente fala muito mais grego que imagina, e o grego faz isso, ele junta palavras, então quando ele usa essa palavra avançar, o sentido dessa palavra é uma palavra que implica na inclinação de um corpo com um olhar fixo naquilo que deseja alcançar, com a mão esticada naquela direção, é aquele chocolate meio amargo, o último que está na prateleira na liquidação pós-natal, você chega e avança, esse é o sentido da palavra, o texto vai nos convidar a esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós se apresentam, é interessante uma frase do Augusto Cury em um dos seus livros, ele diz assim, os sonhos não determinam o lugar que você chegará, mas patrocinam a força necessária para tirá-lo do lugar onde você está, e é exatamente isso que acontece quando nós descobrimos a beleza de avançar para as coisas que diante de nós estão, nós podemos até não ter um lugar determinado de chegada, mas pelo menos saímos de onde nós estávamos, começamos o avanço, e esse avanço, segundo a palavra que Paulo usa aqui, ele é contínuo, dia após dia, você está avançando, você está melhorando, você está conhecendo mais de Cristo, mais da palavra dele, tendo mais intimidade com ele, tendo mais experiências com o Senhor, não se engane, cada vez que nós nos reunimos aqui, você está recebendo mais informação, mais conteúdo, mais palavra de Deus, e no momento necessário, no momento em que a necessidade de bater a sua porta, todos esses versículos, todos esses ensinos, tudo o que você ouviu, começa a brotar na sua mente, você começa a lembrar, 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 isso é a ação do Espírito Santo, isso é a ação do Espírito Santo, porque você está avançando, o progresso da vida cristã é diário, as lutas são diárias, os desafios são diários, mas as vitórias também são diárias, Jean-Jacques Rousseau disse o seguinte, um cão morre de fome ao lado de um quilo de alpiste, e um passarinho morre de fome ao lado de um quilo de carne, porque ninguém vai contra a sua natureza, ninguém vai contra a sua natureza, Deus nos constituiu pessoas para ir além, o problema é que às vezes as pessoas não querem abandonar o passado dos valores sem Cristo, e não querem avançar para aquilo que Deus propõe como alvo adiante delas, e aí começam a avançar na direção daquilo que Deus não tem como alvo para a vida delas. Meus irmãos, o que que a gente leva para casa? Está bom, pastor, o senhor falou, falou, mas o que é que a gente leva para casa? O apóstolo Paulo, aqui no texto de Filipenses, está nos desafiando, e eu quero voltar à questão do chocolate suíço, que você já esqueceu e eu não. Quando nós pensamos num país como aquele, que não tem um só pé de cacau, mas que é a referência mundial em chocolate, nós percebemos que eles aprenderam a ir além das suas limitações, ir além do que é natural, e é exatamente essa proposta pactual de Deus conosco. Jesus Cristo veio para que você descobrisse o seu valor diante de Deus. Não se esqueça que Deus te amou, que Deus te criou, você não é obra do acaso, o Senhor dirige a sua vida, o Senhor te trouxe até aqui, e o mais importante, Ele já mostrou o amor dEle por você ao morrer na cruz, derramar o seu sangue, ressuscitar ao terceiro dia, para garantir a sua vitória, a minha vitória, sobre a morte, quando ela chegar, porque todo aquele que nele crê, vencerá até a morte, irá além dos limites, e essa é a beleza do cristianismo, portanto, abandone os valores de uma vida sem Cristo, esquece, larga para trás, assume os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os valores de Deus, e você vai romper barreiras que você jamais imaginou, e vai experimentar coisas espetaculares, porque é isso que Deus faz na vida do povo, que Ele chama para viver segundo a sua graça, lembre-se, esses valores não são materiais, não são os valores do mundo, eles são valores espirituais, a paz que excede todo entendimento que guardará o nosso coração, por isso que Paulo dizia, para mim, tudo o que o mundo considera como lucro, eu considero como refugio, porque para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo, amém? Vamos orar, eu queria te convidar em oração aí com seus olhos fechados, a pensar quantas coisas o passado tem atormentado a sua vida, quantos valores, quantas mágoas, quanta saudade, coisas que deveriam ficar lá atrás, mas que permanecem, que são fantasmas na sua existência e que te impedem de avançar porque você quer andar para frente olhando o que ficou para trás, quem assim caminha, tropeça e cai, se machuca e machuca outras pessoas, queria te convidar agora aí em oração a esses dois movimentos que a palavra do Senhor te convida esquece supera abandone tudo aquilo que é negativo tudo aquilo que te entristece e que entristece a Deus e avance vá adiante coloque seus olhos no alvo estenda sua mão incline seu corpo para conhecer mais de Deus mais da palavra dele para experimentar mais momentos devocionais individuais de oração com o Senhor para experimentar Deus falando ao seu coração trazendo ânimo alegria motivação Deus trazendo ideias novas rompendo e quebrando a rotina que entristece estabelecendo a rotina daquilo que é belo dos bons hábitos incline-se para frente avance Deus tem pacto com você Deus tem uma aliança com você Deus deseja que você vá além não permita que nada impeça isso ore busque e Deus abrirá as portas e indicará o caminho ele é com você em todo tempo Senhor nosso Deus e Pai obrigado pela tua palavra obrigado porque o Senhor nos fortalece obrigado porque não estamos sozinhos o Senhor está conosco o Senhor nos conduz como bom pastor o teu santo espírito fala aos nossos ouvidos o Senhor nos fala através da tua palavra o Senhor não nos abandona o Senhor não desiste de nós obrigado agora Senhor nos conduz essa semana com muita alegria que possamos retornar aqui trazendo bons testemunhos de vitória de graça de misericórdia da manifestação da tua presença maravilhosa entre nós para que o teu nome seja engrandecido e outras pessoas possam experimentar a maravilha de viver na comunhão do Senhor oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo Amém